Não adianta Satanás Não adianta porque o sangue de Jesus já me salvou Quando levaram meu Jesus lá pro Calvário Uma coroa de espinho coroou O sangue vivo de Jesus em sua face E aquela cruz muito pesada ficou Seu corpo santo foi todo perfurado Com fortes lanças que soldado preparou Seus pés e mãos ainda foi cravejado Com tudo isso ainda soportou a dor Ao seu lado estava um ladrão Crucificado ali estava também Clamando a Deus ele pediu a Jesus Quando ao paraíso lembrasse dele também Por isso eu peço ao povo das irmãs presentes Estão ouvindo ao vivo ou por gravação Se arrependa, se curva diante de Deus Pois ainda hoje poderá te dar verdade De que vale ganhar o mundo inteiro Na realidade não ganhar a salvação Se sua cruz meu irmão estiver pesada Faça ficar leve com Jesus e oração É desta maneira que Jesus venceu a morte E desse jeito nós vamos vencer também Devemos ser uma família bem unida Para ir morar na Nova Jerusalém Devemos ser uma família bem unida Para ir morar na Nova Jerusalém Para ir morar na Nova Jerusalém Para ir morar na Nova Jerusalém